Música Bom, eu estou aqui no instante da Adélia Mendonça, eu vou falar com a Joielli, que é a farmacêutica industrial. Joielli, fala um pouquinho hoje da empresa de vocês. Então, a Adélia Mendonça, ela chegou ao mercado há 10 anos, na verdade com um know-how de quase 30 anos na área estética. E o nosso grande pilar mesmo é trabalhar com a tecnologia europeia e com toda uma filosofia europeia que preconiza o tratamento, cuidar do belo, antes de você tratar realmente a doença da pele, o problema da pele, sim trabalhar o conceito de prevenção e cuidados. E com isso a gente trabalha com uma tecnologia de ponta, praticamente 80% de importação europeia, associado ao ativo brasileiro, que a gente realmente dá muito foco ao produto da nossa flora. Então a gente preconiza a associação da tecnologia com o natural. E com isso a gente resulta em formulações que são 100% voltadas para o público brasileiro. Então é uma linha 100% brasileira, 100% indicada para a pele do brasileiro. Além da linha que você já tem, o cotidiano que é o dia a dia, quais os lançamentos que você está trazendo aqui para o evento? Então, aqui na ocasião da Feira Estética 2015, a gente trouxe grandes lançamentos, tanto para o profissional levar como um diferencial para o seu atendimento clínico, né? E agregar um número maior de clientes, trazendo essas novidades. E também para o cliente usar em casa e dar manutenção, o que a gente chama de tratamento home care. Então nós trouxemos hoje a máscara Lumiere LED Mask. E trouxemos também vários lançamentos na parte de peelings, para o profissional, de uso estritamente profissional. E os produtos de home care associando a tecnologia anti-aging. Quer dizer, e aqueles dois produtos que você me falou, uma coisa de cobra, como é que funciona esse produto aí? Ah, sim. Um dos nossos lançamentos é um anti-aging, como uma fórmula realmente revolucionária. A gente está trabalhando com o veneno de uma cobra. Exatamente. É um peptídeo derivado, chama vaglerina 1. Ele é derivado do veneno da cobra, tropideus vagler. Exatamente. Então ele é a purificação desse veneno de cobra. Então o que ele vai fazer na pele da nossa cliente? Ele provoca uma paralisação muscular. Então onde você teria contração da ruga, o tecido vai ficar paralisado. É o Botox do futuro. Só que você não injeta, você passa. Bacana. Então você viu aí, desde a máscara, né? Até esse produto com veneno de cobra, entre outros produtos que a Tela Mendonça traz com exclusividade aqui para o evento. Como também para o mercado e outras linhas que ela já está à disposição. Você pode visitar no site que está na sua tela. Como também ligar para esse telefone. Quais os telefones que as pessoas possam entrar em contato com vocês? Sim, nós temos o saque técnico para todos os tipos de dúvida, tá? Eu gosto sempre de salientar que a gente tem tanto direcionamento para o profissional, que quer novos protocolos e novas sugestões. E temos também o atendimento voltado para o cliente, que quer aquela sugestão do que ele pode usar em casa para estar sempre com uma pele bonita. Então podem falar através do telefone 37-3551-2000 ou através do e-mail contato arroba adeliamendonça.com.br E o nosso site adeliamendonça.com.br Tá vendo aí? A Adélia trazendo produtos de qualidade com prevenção aí para a saúde. Muitíssimo obrigado. Sucesso aí para você. Os produtos estão de parabéns, viu? Com certeza. Agradeço a atenção, a visita aqui ao nosso estande. E isso que a gente gostaria mesmo, de levar cada vez mais tecnologia e cuidado para os nossos clientes. E a gente prossegue desse grande evento aqui da estética realizado aqui no AIMB, São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí